What's up, guys? Eu sei, eu sei, faz seis meses desde eu fiz um vídeo assim estudando português, treinando o meu português, mas vamos lá. Eu vou para Advanced como sempre e a música de hoje todo dia, a música do carnaval do Pablo Vittar. Então, vamos lá. Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia todo dia Carnaval chegar, paro para ser vadia O que é vadia? Vadia, eu não sei o que é essa palavra Vadia Bitch I don't wait till carnaval to be a bitch ou é mais no sentido de slut? De slut Ah, ok Ok Eu também não espero até carnaval para ser vadia Sou todo dia Nossa O que é ladeiro? Ladeira? Ladeira Viu gente, essa vez eu realmente estou tentando aprender Slope Calma É tipo Vai pra lá Descendo a ladeira do meu coração Ah, ok Sou Sair Sou Eu disse paixão Sabe que a minha vida é na contramão São São Sabe Sabe? Não Ela não falou sabe Sabe com Sabe Sabe são Sabe vão Não sabe Tão Não tem nenhum ÃO Não? Não Não Eu disse paixão Sabe que a minha vida é na contramão Eu disse paixão Sabe que a minha vida é na contramão Você deu condição Que Que Sabe que Eu disse paixão Sabe que a minha vida é na contramão Você deu condição Nossa Por que Tá sendo muito difícil Só nessa parte Sabe que Sabe que a minha vida é na contramão Você deu condição Merda Sabe que a merda vida é na conta Minha Minha vida Tá Sabe que a minha vida Ela não falou isso Sabe que a minha vida Não Não Sabe que a minha vida é na contramão Ah ok É porque a intramão Da minha vida É que ela Falou tudo meio como uma palavra só Sabe que a minha Ficou tudo junto É Não deu o que Perdão 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 Não vem mandar em mim Não vem mandar em mim Eu gosto dela Não funciona assim Você fala Fala menina Calma Se eu te chamar na segunda Se eu te chamar na segunda Não vem quarta Não vem quinta Segunda eu tô linda Não vem quarta Não vem quinta Quarta eu sou cinza Quarta eu sou cinza O que significa isso? É que no carnaval O carnaval é na terça-feira E a gente chama quarta-feira De quarta-feira de cinzas Então ela tá falando quarta-feira Eu sou cinza Que é quando você tá acabado Destruído do carnaval Já acabou Então ela não pode ser dia Na cinza? Talvez nos dias de cinzas não Tá Mas na segunda Ela já tá pronta Ah, é a minha parte preferida Da música Chega Para ser vadia Todo dia Vadia Uh Descendo 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 Eu tô Ah, é que Descendo é D-E-S-C Ah Por quê? É como os caras Em português Eu não lembro a regra Descendo Sabe que a minha vida É na contramão Para Significar Sabe o que é contramão? Tipo, o contrário É, mais ou menos Contramão Sabe quando você tá dirigindo? Aham Se você entra na outra pista Você tá contramão Ah, tá Então é tipo Meio que Do lado errado Ah, ok Eu sou cinza E agora Calma Calma O que que é isso? Ressuscita 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 Nossa, essa música É bem Bem legal Eu gosto Nossa Ok Essa música foi bem Facinho Depois do início Porque foi a mesma coisa Repetindo Mas isso é A música do carnaval Tem que repetir E colocar por horas e horas E horas as mesmas músicas Ok, vamos para mais uma música? Advance de novo Ok, vamos lá Desapareceu Desapareceu O que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Eu gosto desse também Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde você se quer? Ok Ok Escondeu Ah, Anitta tá nesse também Calma Calma Por que sofre se Onde você se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu Insiste em ficar e se merece o muro Ele não te merecer Insiste em ficar e se merece o muro Espera a mudança What? Ele não te mereceu Insiste em ficar e se merece o muro Espera a mudança Em que não tem futuro Insiste em ficar e... Insiste em ficar e se merece o muro Espera a mudança ENCIMA Insiste em ficar e se merece o muro Ele não te mereceu Insiste em ficar... Insiste em ficar e se merece o muro A veces múúda Mura? Mura Muro Ah em quem não tem algo esse cara de lado, esse cara de lado, deixa, obrigado amor, eu nunca iria acertar deixa esse cara de lado deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado, sofre no presente por causa do seu passado, do que adianta chorar pelo leite derramado Don't cry over spilt milk Né? 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 Põe aquela roupa e o batom Aquela roupa Quero assistir essa parte de novo Põe aquela roupa e o batom Entraram com a amiga e meto o som E botar uma moda boa Eu não sei qual Qual gênero de música vocês podem deixar Para mim Uma Mora Uma mota Uma moca Uma Moro Uma movie Uma Uma algo Uma 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 a noite, azarar, azarar os, azarar os, azarar os boys, azarar os boys, ai não, não é justo colocar inglês aqui, não, isso não, eu vou desistir agora, acabou, com a putaria desse site, dessa música, então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau. Tchau. Tchau.